Fala pessoal, meu nome é Rafael e nesse vídeo eu quero te mostrar como você está rastreando o seu link de afiliado de uma forma bem rápida e prática. Primeiramente, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa aquele like que é para ajudar o canal, beleza? Então vamos lá então para o vídeo. Aqui na sua plataforma da Hotmart, eu já escolhi um produto e eu já abri nos Hotlinks. Se você não sabe, é só você abrir a sua plataforma, cliquei aqui em seu afiliado, os produtos, escolhi um produto e ele já abriu a página dos Hotlinks. Esse Hotlink é o Hotlink que vai direto para a página de venda. E esses Hotlinks aqui são todos os Hotlinks alternativos, que são isca digitais, página de venda principal, vai direto para o checkout e eles já têm uma identificação. Você pode perceber que esse aqui, ele só tem o seu código do afiliado. Os Hotlinks alternativos, ele tem o código do afiliado, porém, depois do código do afiliado, ele tem uma identificação. Eu já deixei pronto os links aqui para você saber como que você já vai estar rastreando ele estar aqui, tá ok? Então, vamos lá. Aqui está o seu link de afiliado e o seu código do afiliado. Depois do código do afiliado, o que vai direto para a página de venda, como está descrito aqui em cima, você vai colocar um ponto de interrogação, um SRC e um igual. E depois do igual, você pode colocar a descrição que você quiser. Já o Hotlinks alternativos, ele já tem o ponto de interrogação como identificação. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um e-comercial, um SRC e um igual. E depois do igual, é só você colocar a descrição que você quiser. É, vamos pegar aqui, esse link aqui, vamos testar ele. Vou colocar ele aqui em cima. Ó, ele deu um erro aqui por alguma coisa, vamos ver o que a gente fez errado. Ah, já percebi galera, olha aqui. Isso é bem importante acontecer, principalmente agora ao vivo, que eu estou gravando, porque daí você já percebe quais são os erros que nós podemos cometer. Ó, presta atenção. O que tem de diferente nesse link? Esse Czinho no final aqui, ó. Que não tem. Apaguei esse Czinho. Ele ficou certo novamente. Cuida com os espaços, tá? Vamos colocar aqui de volta. Abri outra aba. Ele já tirou espaço. E pronto galera. Vamos para a página de venda. É, então vamos lá, para nós ver as descrições do link, onde, quantos cliques deu e tal, né? Você vai clicar aqui em relatórios, na sua página da Hotmart e vai lá no final. Vendas por origem. Vai escolher o seu produto. Nós escolhemos o meu amigo brigadeiro. Clica em continuar. E vai estar aqui, ó. Face Edges. Número de venda 0. Cliques 1. Galera, às vezes pode demorar para aparecer isso aqui. Uma questão de meia hora aí, para poder aparecer este clique aqui, tá ok? Então é isso aí. Se vocês gostaram, já deixa aquele like, se inscreve no canal para ajudar e me segue lá no Instagram. Porque todos os dias eu estou postando imagens motivacionais, eu estou postando dicas sobre gatilhos mentais, lições de empreendedorismo. Tudo aí para você estar melhorando cada vez mais o seu negócio, tá ok? Então é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.